Lançou o Bookshot Rollet oficial para Android. Então, para você que não viu, o Bookshot oficial de PC atualizou e também agora saiu uma versão para Android, beleza? Para você estar jogando ele, você vai vir aqui na Play Store aqui, digitar Bookshot Rollet, beleza? Ele está em acesso antecipado, mas você já consegue jogar. Então, está aqui essa opção aqui. Eu vou estar deixando aí no comentário fixado também. E é o seguinte, ele lançou em acesso antecipado aqui. Eu tinha feito o pé cadastro. Então, ele lançou hoje aí, 4 do 4. E bora estar testando aí, beleza? Se vocês quiserem mais Bookshot Rollet aqui, vocês comentem aí, se ligam só como é que está esse jogo. Quando você instalar o seu aí, não vai estar em português. E qual é o que você vai fazer? Você vai vir aqui em configurações aqui, ó. Clicou em configurações, tem aqui embaixo aqui, ó. E você pode escolher português, beleza? Você vem aqui para o lado e escolhe português. Se você estiver aqui no banheiro, o que vai fazer? Se liga, espera aqui, ó. Se liga, ó. Se você ficar muito tempo esperando aqui, vai aparecer a mão aqui para você estar clicando na porta, beleza? Então, bora clicar aqui, beleza? Está aí o cara aí, ó. Está igualzinho de PC, velho. Não muda nada, 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 nada. Ó, só esse personagem aqui que está diferentezinho, né? Se o cara fizer diferente. Por favor, assine a renúncia. Beleza. Bora aqui botar tudo A aqui. Vai lá. E aí? Bora lá, então. Primeira partida. Oponente e AAA. Uma bala real e uma bala branca. Vai lá, Buki. Buki não, Dila, né? Eu vou nele ou nele, velho? Vou logo nele, porque se eu acertar, já era. Beleza. Ó, se você prestar atenção do lado esquerdo ali, mostra ali quantas balas também tem, velho. E lá no dia de PC não mostra. Beleza? Então, aqui são duas azuis. No caso, duas brancas e três vermelhas. Bora lá, então. Eu ou ele? Eu vou nele. Já ganhei a primeira partida e a segunda. Opa. Pronto. Agora é 50%. E aí? Será que ele vai nele ou vai em mim? Tomou. Caraca, o bicho é cagado. E agora? Ele vai em mim? Eita, caraca. O bicho é doido. Eu fui duas vezes nele, velho. Agora vai em mim, né? Claro. Sim, ele foi em mim aqui. Mas agora sobrou uma pra ir nele, né? Que agora é minha vez, né? Vem, brother. Que agora é você. Agora ele vai tomar. Ele tirou as duas, velho. Caraca, bicho. Agora foi azarado e foi sortudo ao mesmo tempo. Bora lá. Terceira rodada agora. Tá saindo rápido essa rodada. Agora bora ver os itens. Pra você que não viu, lá no de PC atualizou e tem novos itens, velho. Quero ver se esse daqui também vai ter. Bora lá, bora lá. Três pra dois. E agora? Vai primeiro eu. Velho, eu vou começar nele porque eu não sei como é que tá. Rapaz, mas eu tô dando umas cagadas boas, viu, bicho. Caraca, 50 a 50 agora, vai. Vixe, ele já vai tirar uma, velho. Vai tirar um azul já. Ah, tirou uma vermelha. Você atrapalhou. E aí? Agora vai tomar. Caraca. Velho, ele azarado ali, viu, agora. Azaradaço. Agora o quê? É eu, né? Agora, olha aqui a mão que eu falei lá, que aparecia. Agora eu vou para mim de boas aqui. Tranquilax. Ó, um, né? Ele tá com dois, eu tô com quatro. Caraca, mas eu tô dando muita sorte, velho. Vai aqui, de novo em mim. Pensa aí, apareceu uma bala do nada aí. Beleza, bora lá nos itens agora. Opa, guaranazinho, cigarretes. Caraca, três a três. O que que eu faço, velho? Eu posso prender ele, né? Ó, ele só tá com três itens. Não era pra tá com quatro itens, né? É isso mesmo. Eu vou prender ele, então. Eu vou prender ele, velho. Pior que não dá, velho. Eu vou nele de novo. Se eu acertar, ó. Eu tô muito cagado, velho. Ele só tá com um agora. Ah, não, mas ele tem um cigarrete. Olha lá, vai usar. Caraca. É, quatro a dois, brother. E aí? Tomou. Caraca. Velho, ele tá muito azarado, velho. Eu não tô conseguindo usar itens, não, velho. Tô conseguindo, não. Ah, aqui era pra ser em mim, mas... Velho, dos dois, um. Esse jogo tá bugado. Eu sou muito, mas muito sortudo, velho. Mola lá. Caraca, como é assim, bicho? Já foi. Conectando. Bora lá, última partida agora. Até agora eu não perdi nenhum, né? E também eu não consegui usar itens nenhum também. Porque eu não sei, mas... Bora lá, agora. Tá quatro pra dois, ó. E aí? Deixa eu ver, velho. Ó, não tô conseguindo usar itens. Agora foi, consegui. Agora ele vai tomar. Vou logo de cara aqui e selecionar. Vai. Agora ele vai tomar. Véi, se eu acertar, ele vai ficar com dois de life. Não, com quatro de life. Toma. Aí, tomou. Logo no coco. Desceu. Caraca. Eu sou muito cagão. Bora lá de novo agora. Dá pra colocar? Não, não, não. Bora nele de novo. Eu nem vi quanta... Ah, mas agora não mostra não, velho. Caraca, eu sou muito cagão, bicho. E aí? Ainda tá, ó. Ah, não. Vai soltar. E ele não tem... Rapaz, se ele me dar uma descarregada ali, velho, tem cinco. Ali, se der três carreiras daquela ali, eu tô no salvo. Tô no salvo, bicho. Bora lá. Vai. É, agora aqui... Na moral, velho. Se eu perder aqui, eu sou muito, mas muito azarado. Eu posso fazer... Eu não vou... Eu ia usar o refri, mas eu não vou, não, velho. Vou do jeito que tá aqui. Porque se eu acertar, acertou, lá. Já era. Só falta mais duas agora, né? Se ele ganhar pra mim aqui, ele tá muito, mas muito sortudo também. Bora de novo. Oxi! Não tem nenhuma branca, não? Você está pronto? Ô! É, brother. Eu rompo a tua, hein? Já era. Mas agora se ele me dar duas carregadas aí também, eu tô no salvo. Ó, o jogo como eu tô... Então, se liga só. Vocês comentem aí o que vocês acham que aconteceu aqui. Comentem se vocês conseguiram jogar no salário de vocês. É nóis e fui, valeu!